O curso vale muito a pena para quem estiver assistindo e ainda não estiver grávida e ainda não tiver feito, realmente vale muito a pena. Se eu vivo essa gestação tranquila, sem medo, esperando, realmente sonhando com o meu parto, foi realmente por causa do leorado, por causa do que vocês trouxeram para a gente. Sempre tive muito medo de parto, né? Sempre, assim, sempre quis ser mãe, né? Ter filhos e tal, só que o meu medo realmente era o parto por sempre ouvir relatos ruins, né? Eu sou de São Sebastião do Parais, Minas Gerais, é uma cidade no interior de Minas. Assim, durante toda a minha vida, assim, eu sempre ouvi relatos ruins de parto, sabe? Histórias ruins, ah, que parto é muito anormal. E aquela coisa ruim, então, querendo ou não, você tem aquele medo, né? Então, era o sonho de ser mãe, mas um certo medo de parto. Eu já me interessava pelo assunto parto, sabe? Sempre achei interessante. E isso trouxe uma certa esperança de que poderia ser diferente, de que poderia ser bom, né? Isso é muito legal. Quando eu engravidar, eu vou me aprofundar e pronto. Eu já sabia para onde que eu ia correr. Falei, eu vou correr para a Laura, ver o que que eu faço. E assistindo as outras aulas também, foi onde eu falei, não, isso vale a pena, né? Aí eu conversei com o meu esposo, ele assistiu junto comigo e a gente viu que era algo que valia muito a pena. Assim, eu vejo que só nesse tempo, assim, eu nem tive um parto ainda. Mas muitas pessoas que eu já conversei sobre, que já tem uma visão diferente, só por eu ter conversado sobre, sabe? Essa questão de não ficar perdido, sabe? De conhecer, né? Hoje, mesmo não tendo vivido ainda, eu estou com vontade, sabe? De viver o parto. Eu não tenho aquele medo. Não estou com aquela insegurança, porque eu com certeza estaria insegura. Com certeza, o que vai chegando nessa fase, eu acho que muitas mulheres vão sentindo um pouco de medo. E hoje, eu quero viver essa experiência, sabe? É algo que, nossa, eu estou completamente aberta. Eu quero muito saber como que é, eu quero muito entender. E isso traz algo, uma segurança muito grande, sabe? Em questão de tudo, assim. Eu vivo uma gestação bem mais tranquila, esperando pelo parto, né? Porque eu sei que vai ser algo bom, né? Porque eu estou estudando para isso, então, assim, eu sei que se acaso chegar uma indução, se acaso chegar uma cesárea, eu sei que vai ser necessário, porque eu vou saber o que está acontecendo com o meu corpo, né? E isso é muito legal. Isso foi, trouxe toda a diferença para a minha gestação. Já ouvi muitas pessoas falando, tipo assim, que morrem de medo de engravidar por questão do parto, né? E eu, como eu já sabia um pouco disso, que tinha, que é possível ter um parto feliz, é possível ter um parto bom, já conhecia um pouco. Então, na minha gestação, tipo assim, igual eu te falei, eu não tive medo, né? Porque eu acho que muitas mulheres falam, ah, meu medo é o parto. Engravida, aí já pensam, nossa, mas o parto vai ser ruim. E, assim, isso não passou pela minha cabeça em possibilidade nenhuma até hoje, né? Eu sei que não tem possibilidade nenhuma de ter um parto ruim, de ter algo ruim, porque, realmente, o curso, ele traz uma confiança muito grande para a gente, né? Porque ensina, realmente, tudo que a gente precisa saber. E isso gera algo em nós que é essa vontade de viver, sabe? Não é esse medo. Eu não tenho medo de ter outros filhos, né? Eu não tenho medo de essa gestação, igual eu falei, está sendo super tranquila, eu não estou com medo do parto, né? Que eu já ouvi de muitas mulheres também que estavam chegando no fim da gestação, começam a dar aquele frio na barriga, começam a ficar com medo e tal. Então, mudou completamente essa questão de eu saber antes já, né? Eu já fui com uma mentalidade completamente aberta para o parto. Mais de 90% das pessoas têm um relato ruim de parto, pelo menos que eu já ouvi aqui, né? Que a gente busca de fora, a gente vê muita coisa boa. Mas você ouvindo, assim, de perto mesmo, perto de você, é muita gente que tem relato ruim, é muita gente que teve uma experiência ruim de parto, né? E isso traumatiza, porque, por exemplo, a pessoa às vezes não quer nem ter filho mais por questão de parto, né? Que é ali cortar uma graça muito grande, que é ter um filho por questão de um parto mal vivido. Meu esposo, ele fez tudo junto comigo, né? Os que ele não pôde assistir, eu passei tudo para ele. Então, assim, eu falo, assim, para os outros, às vezes, que ele sabe mais do que muitas mulheres que já pariram. Ele sabe mais de desaliza. Isso. Isso traz uma confiança maior ainda, porque na hora do parto, às vezes, ali na fase ativa, né? A gente, todo mundo fala que pode ficar meio sem lucidez, com alguma coisa assim. Às vezes, eu posso querer alguma intervenção, alguma coisa. E ele sabendo, ele vai saber se é necessário ou não, ele vai me ajudar ali, né? Então, eu poderia estudar, ler todos os livros sobre, fazer vários cursos. Se a pessoa que estiver ali comigo também não souber, né? E isso pode atrapalhar também, né? Porque na hora eu posso ficar confusa por causa da dor. Na hora eu posso querer mudar a minha opinião por causa de não estar aguentando mais sentir dor, né? Então, isso gera uma confiança muito grande também. A pessoa saber, sabe? Levar para a minha vida toda. Vou ter mais partos, vou ter mais filhos. E eu sei que cada experiência vai ser do jeito, mas eu vou levar tudo para a minha vida, né? Eu acho que é bem interessante também, porque traz tudo certinho, né? Primeiro, cada ponto certo você traz no curso. Primeiro trimestre, segundo trimestre, vai trazendo tudo certinho. Mais detalhado, eu acho que é mais interessante também. A questão até de anotações, a questão de a gente estudar, eu querer ver de novo. Isso é muito legal e faz toda a diferença. As aulas, eu sei que eu assisti todas, só os pré-natal, que eu não estou conseguindo acompanhar muito. Porque no sábado, para a gente, fica meio difícil. E pela plataforma, eu acho que o primeiro eu participei, o segundo eu assisti, os outros eu ainda não assisti. Mas das aulas, eu consegui assistir todas. Ainda tem tempo. Ainda tem tempo. E eu ainda quero assistir de novo também, para aprofundar. E é essa expectativa de, assim, o que a gente quer viver. Comecei a entrar em pródumos, né? Vou esperar, vou fazendo os exercícios em casa. Entrei na fase ativa, na fase latente. Depois, na ativa, o meu planejamento é esse. Na fase ativa, mesmo ir tranquila para o hospital, né? Não ir naquela correria, nem nada. E aqui é tudo pertinho, né? Que é a cidade menor. Então, é super tranquilo isso. Entendi. Ok, e você acha que as minhas mudanças te ajudaram a abarca? Ajudou, sim. Eu peguei os modelos, né? Que tem lá na plataforma. E, assim, eu fui pegando, tirando os modelos e também pegando das informações. Então, eu peguei só um modelo para ficar o molde ali mesmo. E todas as informações que você foi passando, que eu até fui olhando nas anotações. Aí, eu fui colocando tudo aquilo que era importante para mim, tudo aquilo que eu precisava. Aí, colocando os tópicos, né? Colocando tudo certinho. Foi tudo pelo curso. Olha só. As informações todas do curso. Você tem caderninho? Você tem caderninho também? Tem, tá até aqui, ó. Eu ia mostrar para vocês. Aqui, ó. Não sei se dá para ver, mas é tudo das aulas. Gente, as minhas mudanças são as mudanças do caverno. É muito bom isso aqui. E tem... Quer ver? Eu vou te mostrar o meu bebê. Olha aqui. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Tem o bebê, tem o útero, tem tudo anotado certinho. Que lindo. Olha, todas as aulas, tudo. Tudo certinho. Gente, eu fico emocionadíssima desse caderno. Sabe por quê? Sabe por quê? Isso mostra um comprometimento fora do primeiro, fora de base. Não é. Mas é ótimo para a gente ir lembrando, né? Porque, assim, uma coisa... Para qualquer coisa. Uma coisa e a gente tem... Uma coisa e a gente tem... Vê... Décimo... Vídeo, qualquer coisa. Vídeo, qualquer coisa. Vai fundo basica, vai fundo basica, vai fundo chão. E outra coisa e quando você se inscreve. E outra coisa e quando você se inscreve. Quer dizer que você parou tudo para fazer. Equivaliza a prioridade. E eu sempre digo isso para as gestantes. Na comunidade, eu quero pessoas, quero gestantes, quero mulheres, quero casais, tenho um parto como prioridade. E eu percebo que geralmente quem entra tem esse comprometimento mesmo. De assistir as aulas. De assistir as aulas. De perguntar. De perguntar. Ah, sabe? De anotar. De anotar. De fazer um caderninho. Fico muito feliz com isso. Fico muito feliz com isso. Me pergunto. Que mãe. Manhã. Que mãe. Manhã. Que mãe. Oi. Você é mineira também? Mineira também? Sou mineira. São Sebastião do Paraíso. Fica no sudeste de Minas Gerais. Ah, eu sou de Boa Esperança. Eu sou de Boa Esperança. De Minas. De Minas. Sul de Minas? Ah, sim. É quase para o mesmo lado. Ela é uma gestante. Ela é uma gestante. Ela é uma gestante. Ela é uma gestante. E que é pare feliz. E que é pare feliz. Então falei para você. Então falei para você. Eu não combinei isso para minha mãe, tá? Isso para minha mãe, tá? Mãe. Fala para o que você acha que você está? Eu falei. Por que que eu acho? É pequeno. Ah, eu me sou. Se não me sou. Se não me sou. Se não me sou. Não me sou. Não pare o. É muito forte. Não timesane. Eu vou. Na minha simplicidade de ver. É muito mais красável. Porque eu tive dois filhos da New York. Eu tive dois filhos da Nova York. E é uma... Uma. E é uma. E a mais linda é o seguinte milhas. O seguinte. Você tem um Sul. É... Pegar ele logo. É pegar ele logo. Você vê tudo. Nós tive as duas espírito. Nossa, eu tive as duas espiritântective. Inclusive essa menina linda Belinha casula Belinha casula Tá bom Um beijo Um beijo pra você Um beijo também, foi um prazer Fique com Deus Com Deus também Olha o gato Quero ver o que a mamãe vai falar Porque é essa pergunta Que eu vou te fazer agora É, Kelly O que é pra você um parto feliz? Pra mim um parto feliz que eu vejo Hoje é um parto onde o meu corpo É respeitado Onde o tempo do meu corpo vai ser Respeitado, onde nada vai ter Vai ser algo além Daquilo que o meu corpo Vai fazer, daquilo que vai ser ruim Pro meu bebê, pro meu corpo Então eu vejo que é isso Porque eu posso ter um parto feliz Sendo induzida, né Se for necessário Mas aquilo que realmente vai ser necessário Aquilo que realmente vai precisar, né Porque o que a gente quer é realmente Um parto perfeito Sem indução, sem nada Acontece ali no tempo certo Tudo natural Mas a gente tá aberto a isso, né Por mais que eu tenha estudado aqui E ainda quero estudar mais Eu tô aberta pra uma indução se precisar Mas é isso Hoje eu sei o que é necessário Se eu precisar de uma indução Eu vou saber que realmente eu vou precisar E isso vai ser um respeito Com o meu próprio corpo, né Porque além de tudo É a saúde da bebê O nascimento tranquilo E essa questão, igual sua mãe falou É ter o bebê ali junto com a gente É não ser tomado Não levar pra longe Então eu vejo que um parto feliz é isso É o respeito com o meu corpo Com o que vai acontecer, sabe Não é induzir, levar meu corpo A algo que não é meu Algo que ele não vai fazer Algo que, igual, por exemplo A força, né Que acontece aqui Muito na cidade Eles pedirem pra ficar fazendo força E a gente vê isso direto, né Porque na minha concepção era assim Começou a sentir contração Tem que fazer força Tem que fazer até o bebê nascer Então é respeitar os limites Do meu próprio corpo Respeitar o tempo Do meu próprio corpo Isso pra mim é um parto feliz Então hoje eu sou completamente aberta A uma indução A uma cesárea Se realmente correr risco Se realmente precisar Mas eu sei que vai ser um parto feliz Realmente pela busca da informação Vai ser algo que vai respeitar Respeitar o meu corpo Entendi Bom, a dica que eu dou é realmente A informação é tudo É tudo mesmo Porque, igual eu falei Eu sempre tive medo E eu sou uma pessoa muito medrosa Pra essas coisas De médico De tudo E a questão do parto Só de saber De saber como que é De saber todas as fases Saber que é fisiológico Que é do meu próprio corpo Tudo isso me deixou tranquila Então eu falo aqui Vale muito a pena Buscar a informação Vale muito a pena Saber de tudo Sabe? O curso Parir Feliz Realmente Ele foi Pra mim Mudou a minha vida Completamente Sabe? Mudou a minha vida Vai mudar da minha filha Vai mudar dos meus outros filhos E de muitas pessoas Que convivem comigo Porque eu tô tendo essa oportunidade De poder falar pra muita gente Como que é Então realmente A busca da informação É o mais importante de tudo Dar um tiro ali no escuro E deixar acontecer Deixar se levar a acontecer O que vai ser Isso é muito ruim Porque prejudica muito O nosso corpo Prejudica muito O parto em si Pode trazer Traumas pro bebê Traumas pra mãe E essa busca de informação É muito É o mais importante de todos O curso vale muito a pena Pra quem estiver assistindo Ainda não Estiver grávida E ainda não tiver feito Realmente Vale muito a pena Sabe? Valeu cada centavo Valeu tudo De verdade Eu tô muito feliz Agradeço muito por vocês Por essa disposição de vocês Sabe? Não só pelo curso Parir Feliz Mas por toda a informação Gratuita que vocês Já passam no Instagram Por esse apoio Que vocês são Isso fez toda a diferença Na minha vida E mudou completamente Né? Hoje Se eu vivo essa gestação Tranquila Sem medo Esperando Realmente Sonhando Com o meu parto Foi realmente Por causa do leorá Por causa do que Vocês trouxeram pra gente Ah, que linda Que linda Obrigada, viu? Obrigada E é isso E é isso Eu quero O sentimento da comunidade É isso O sentimento da comunidade É isso Uma mulher ajuda a homem Uma parteira ajuda a mulher Uma parteira ajuda a mulher E a gente vai criando essa onda Obrigada Filma bem Obrigada Filma bem Obrigada Eu que agradeço Boa noite pra você Boa noite pra você Mesmo com a gente Mesmo com a gente Só ficou as guerreiras Só ficou as guerreiras É verdade Boa noite, gente Boa noite, Laura Um beijo Um abraço pra todos vocês Da equipe Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau